Seja f uma função real de variável real, continua em menos 2, 1, continua no intervalo fechado de extremos menos 2 e 1, tal que f de menos 2 é igual a 3 e f de 1 é igual a 6. O teorema de Bolzano-Cochit, ou o teorema dos valores intermédios, garante-nos que uma das seguintes afirmações é verdadeira. Qual? E antes mesmo de olharmos aqui para as opções, o que é que nos diz o teorema de Bolzano-Cochit? Bem, para já, se isto não vos é nada familiar, aconselho-vos a verem ou reverem primeiro o vídeo em que é apresentado este teorema. Mas dizia eu que este teorema nos diz que se tivermos uma função real de variável real, que é contínua num intervalo fechado, neste caso o intervalo que vai de menos 2 a 1, e sabemos qual é o valor da função nestes extremos. Sabemos que f de menos 2 é 3, sabemos que f de menos 2 é igual a 3, e sabemos também o valor da função quando x é igual a 1, sabemos que f de 1 é igual a 6, é igual a 6. Mas dizia eu que este teorema nos diz que se tivermos uma função que é contínua num intervalo fechado, neste caso o intervalo que vai de menos 2 a 1, então a função terá de assumir todos os valores que estão entre os valores assumidos por estes extremos deste intervalo, ou seja, terá de assumir todos os valores que estão, neste caso, entre 3 e 6. Ou dito de outra forma, sabemos pelo teorema de Bolzano-Cochit, que se uma função é contínua num intervalo fechado de extremos menos 2 a 1, então, para qualquer capa, para qualquer capa real, qualquer capa real, que esteja entre 3 e 6, entre os valores que a função assume nos extremos deste tal intervalo, vai existir, portanto, existe sempre, existe um C pertencente ao intervalo menos 2 a 1, ao intervalo fechado que vai de menos 2 a 1, tal que o F do C é igual a SK. E esta conclusão sai direitinha do teorema se a aplicarmos a um intervalo, que agora, em vez de ter extremos AB, tem extremos específicos, menos 2, 1, e sabemos a que valores corresponde o F de menos 2 e o F de 1. E, no fundo, o que ele nos diz faz sentido. Estamos a dizer que temos uma função contínua entre menos 2 e 1, e, portanto, se a desenharmos, se representarmos o gráfico desta função, vamos conseguir desenhá-la desde o ponto menos 2, 3, ao ponto 1, 6, sem levantar a caneta. E, se o fazemos, então vamos ter de passar por todos os valores que estão entre 3 e 6. Vamos ter de passar por todos eles pelo menos uma vez. Então, agora, vamos olhar para as 4 hipóteses que aqui temos e vamos ver se alguma delas vai ao encontro do que acabámos de afirmar. Então, existe pelo menos um C entre 3 e 6, tal que F de C é igual a 4. Ora, então aqui o 4 irá corresponder ao nosso K. E está a cumprir os critérios que queremos. O K queremos que esteja entre 3 e 6. 4 está entre 3 e 6. Mas queremos que o C esteja entre 3 e 6. Mas não era isso que queremos. O C queremos que esteja no intervalo que vai de menos 2 a 1, e não de 3 a 6. O C, este valor aqui, nós queremos que esteja a respeitar os valores de X. Tem que pertencer a este intervalo. Dizemos que o C tem de pertencer ao intervalo fechado de menos 2 a 1, e não ao intervalo que vai de 3 a 6. O 4 está entre 3 e 6. Mas o C, precisamos que esteja entre menos 2 e 1. Portanto, vamos excluir esta hipótese. Agora, vamos olhar para a segunda hipótese. Existe pelo menos um C entre menos 2 e 1, tal que F de C é igual a 0. Aqui já temos o C no intervalo que nos interessa. O C tem de pertencer ao intervalo fechado, menos 2, 1. Estão a dizer-nos que o C está entre menos 2 e 1. E para esse C, F de C será igual a 0. Ora, este 0 vai corresponder ao nosso K, mas não cumpre o que queríamos. Nós queríamos que o K estivesse entre 3 e 6. Pode até acontecer que existe um C que cumpra isto, para o qual F de C seja igual a 0. Mas isso não nos é garantido pelo teorema de Bolzano-Cauchy. Só seria garantido se este valor que aqui temos estivesse entre 3 e 6. Portanto, vamos também excluir esta hipótese. Na terceira hipótese temos, existe pelo menos um C entre 3 e 6, tal que F de C é igual a 0. E aqui já sabemos que há muita coisa que não está a funcionar. Temos novamente o F de C ser igual a 0, que já vimos nesta segunda hipótese que não pode ser. O 0 não está entre 3 e 6 e, por isso, não pode ser nada garantido por este teorema. E, além disso, o C entre 3 e 6 também não é o que procuramos. Procuramos um C que pertence ao intervalo fechado, que vai de menos 2 a 1. Portanto, também podemos eliminar esta terceira hipótese. E só nos resta a quarta, mas vamos verificar se realmente faz sentido. Cá está. Existe pelo menos um C entre menos 2 e 1, tal que F de C é igual a 4. Agora, já temos aqui um valor de k que está entre 3 e 6, como procurávamos, e dizem-nos que o C está entre menos 2 e 1. E é isso que queremos, que o C pertence ao intervalo fechado de menos 2 a 1. Para sermos completamente rigorosos, até deveria dizer entre menos 2 e 1, inclusive, para deixar explícito que estamos a incluir também os extremos do intervalo. O C pode ser menos 2 e pode ser 1. Portanto, esta é a hipótese correta. E se pensarmos nisto visualmente, talvez se torne até mais claro. Vamos fazer aqui uma representação. Vou pôr aqui o meu eixo dos valores de x. Vou pôr aqui os valores de y. E o espaço não é muito, por isso vou usar uma escala diferente para os valores de x e de y. E vou representar aqui o 1. e, portanto, vou ter aqui o menos 1 e aqui o menos 2. E no eixo vertical vamos dizer que aqui fica o 3 e aqui o 6. E sabemos que a função vai ser contínua no intervalo fechado de menos 2 a 1 e que f de menos 2 vai ser igual a 3. Vamos marcar esse ponto. Quando x é menos 2, y é 3. Temos este ponto aqui. e que f de 1 é igual a 6. Portanto, quando x é 1, y é 6. Temos este ponto. E sabemos que a função é contínua entre estes dois pontos. Portanto, eu não posso começar a desenhar a função, dar um salto e continuar por aqui. Isto não seria uma função contínua. Não posso levantar o lápis desenhando a função, o gráfico da função, entre este ponto e este. A função pode fazer algo como isto, por exemplo. E, como podem ver, ela assume todos os valores que estão entre 3 e 6. Assume todos os valores entre 3 e 6. Até pode assumir outros. Pode assumir valores superiores a 6 e inferiores a 3. Mas, pelo menos, os valores que estão entre 3 e 6 terão todos de ser assumidos, pelo menos uma vez, por esta função. portanto, se pensarmos no 4, o 4 que tínhamos aqui, o 4 está entre 3 e 6. Ficará mais ou menos por aqui. E, assim, se considerarmos este esboço da função, temos até 3 candidatos para o valor de C. A função é 4 neste ponto, e, portanto, este poderia ser o C, e está entre menos 2 e 1. Ou, aqui, a função também é igual a 4, e este aqui poderia ser outro candidato para o valor de C, novamente entre menos 2 e 1. Ou, também, aqui. Aqui, também, a função é igual a 4, e este poderia ser outro candidato para o valor C. E, também, ele está no intervalo que pretendíamos, entre menos 2 e 1. Mas, este é um esboço de uma função qualquer contínua entre menos 2 e 1. A função não será necessariamente esta, e poderia ter outro aspecto qualquer. Por exemplo, a função poderia corresponder a uma reta, que vai deste ponto a este. E, nesse caso, a função assumiria o valor 4 neste ponto, e este seria o nosso C. Reparem que, nesta hipótese e nesta, falávamos em ter o C entre 3 e 6. O 3 e 6 nem sequer estão representados aqui no nosso eixo das abscissas. Teríamos que prolongar o eixo e prolongar o gráfico da função. Mas, nós não sabemos nada sobre a função para esses valores de X. Não sabemos sequer se está definida. A informação que temos é que é contínua entre menos 2 e 1. Não sabemos nada do que acontece entre 3 e 6. Da mesma forma, mesmo quando estamos no intervalo que pretendemos, entre menos 2 e 1, nada nos garante que a função assuma o zero. Sabemos apenas que ela necessariamente assumirá todos os valores entre 3 e 6.